Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer a análise do resultado da Melnick, por que a Melnick? Porque é uma operação que a gente tem um pouquinho mais de atenção pelo baixo volume, a forma como tem reagido o preço no mercado, então acho que é bem interessante pegar ela logo e tirar do caminho. Fiquei bem tranquilo com o resultado, obviamente o resultado pressionado, a empresa opera com incorporação e urbanização através de lotes, operação bem focada no Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre e a região metropolitana. A gente tem essa operação aí já desde o IPO no canal, analisado já no canal aqui embaixo e acho que vale a pena dar uma olhada, tanto o IPO quanto o terceiro trimestre de 2020. Aqui falando do quarto trimestre de 2020, a operação resiliente, demonstrou claramente ali o ciclo de investimento longo, faz com que a gente tenha trimestres mais pressionados e trimestres mais positivos, agora um trimestre mais pressionado como foi passado também. A operação de menor porte, a gente vê isso claramente pelo número de lançamentos no ano, que estão aí na tela só para quem quiser dar uma olhada, só para ter uma noção, a Cirela, nesse ano lançou 58 projetos, então dá para ver claramente a diferença. A maior abertura dos projetos aí na tela, justamente para quem quiser dar um pause, eu estou falando inclusive mais devagar justamente para poder botar aí as telas e vocês poderem ver com calma. A empresa pressionada no curto prazo, os distratos como visto na tela tem uma subida forte, isso causado pela mudança da estratégia da empresa, então não preocupa, tá? Os distratos por inadimplência acelerados ali, ao invés de buscar uma negociação indo para cima mesmo de quem não pagou há muito tempo, a empresa resolveu, ao invés de negociar, ir para cima e tomar esse tipo de imóvel já provisionado no balanço, então por isso a resiliência do resultado, acho bem a mostra da seriedade da gestão e além disso, a mostra do conservadorismo da gestão, coisas que me agradam bastante, tá? O distrato, os distratos efetivos, vem melhorando pelo que informou a empresa durante a teleconferência, então é algo que de fato é pontual, não é algo que deveria preocupar e acho que vai ajudar na estratégia médio e longo prazo, tá? Os ajustes do custo de orçamento em 2% acabaram afetando a margem bruta, como a gente pode ver na tela, a margem bruta do 4 trimestre, 1,20 teve uma queda e não é estouro de obra, então não é erro de orçamento nem nada disso, o que mostra a capacidade técnica da empresa, o que foi feito é a atualização mensal, eles fazem, ele tem um grupo ali que se reúne para a atualização mensal e trimestral do preço do orçamento nas obras, não tem qualquer problema nas obras, os insumos tiveram reajuste e esses reajustes tiveram ali justamente o reflexo nesse 4 trimestre de 2020, o impacto nas margens do consolidado no trimestre é claramente visível, isso daí deveria, por lógica da operação como um todo ser diluído ali entre os 2, 3 anos de obra, de um prédio, mas por questão contábil é tudo sentado o sarrafo num trimestre só, eu não vejo como preocupante, além disso tiveram uma reclassificação contábil de outras despesas para custos, então isso daí acabou afetando, sem isso seria uma margem ali bruta de 27%, ainda assim pressionada, mas muito menos do que o que está de caso aí. No quadro, a gente vê ali uma volta da operação à normalidade, após a paralisação que a gente teve de 92 dias, se não me engano, então o andamento do percentual de conclusão volta a níveis médios mais normais, já temos um aperto contratado no 1º trimestre de 2020, informado pela empresa até o momento, as obras seguem sem paralisação, abertas, sem restrição de horário, mas com restrição de pessoal em até 75% do pessoal efetivo, não é propriamente problemático nesse momento, o impacto deve ser bem menor do que a gente sentiu no 2º e 3º trimestre do ano passado, os estandes de venda sim, aí fazem uma diferença, especialmente para a questão de venda, de poder fazer evento e tal, eles têm que ficar fechados desde a implementação da bandeira preta no Rio Grande do Sul, o 1º trimestre vai ser afetado, esse impacto de curto prazo, mais fortemente sobre o VCO, sobre venda, sobre oferta, volta de venda, eles não vêm ali como levado a longo prazo, isso porque a gente tem ali uma aceitação muito forte pelas prévias que eles tiveram ali de conversa comercial com possíveis clientes, dos produtos que estão para ser lançados, e eu vejo inclusive a possibilidade de um pent-up demand, a galera aguarda um pouco mais para comprar, para justamente aparecer, ter aquele movimento de venda através do stand e por aí vai, e aí na sequência justamente a gente tem essas vendas que ficaram travadas durante esse período sem stand, acontecendo todas de uma vez, então a gente deve ver uma recuperação considerável pelo ano desse período mais pressionado, primeiro, talvez segundo, trimestre de 2021, eu estou tranquilo com o médio e longo prazo da operação, não vejo como problemático, fora isso, a operação vem muito bem, a gente vê o repasse do aumento dos custos das vendas, que a gente tem comentado em live após live, eles estão conseguindo repassar aqui com 3% acima do INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, basicamente a inflação para a Construção Civil, a geração de caixa, recorde para um ano, eles nunca fizeram uma geração de caixa tão forte, super positivo para garantir solvência e capacidade de financiamento dos projetos, a redução contínua do estoque residencial é algo bem positivo, a gente vê acompanhando isso nos trimestres, trimestre a trimestre, a gente vê ali o anual andando em uma direção bem positiva, a manutenção da consistência do lucro líquido anual, mesmo com o revés exógeno desse ano, é algo que mostra justamente as características de resiliência da operação, que me deixa muito tranquilo. Forte VCO de lançamentos no ano, obviamente a gente tem ali uma porrada um pouco a mais de negativo ali nos VCOs, quando a gente abre ele trimestre a trimestre para ter uma noção da granularidade, não é a nossa intenção aqui esconder a parte mais difícil dessa pressão de curto prazo, é justamente entender como aquilo ali está sendo levado na operação, à medida que a gente estende ali os 12 meses, e isso a gente vê que tem andado em uma direção positiva. A manutenção do DNA, o geral e administrativo, custo geral e administrativo, e despesas comerciais em níveis baixos, quando eu coloco como proporção sobre a receita operacional líquida, é muito positivo, mostra a capacidade da empresa de se manter eficiente, mesmo em momentos de dificuldade maior por pressão da operação, a estrutura de capital muito confortável, e esse é outro ponto que me deixa muito tranquilo, o caixa líquido ali de R$ 622 milhões, em grande parte por causa do IPO, de qualquer forma a empresa fazendo um liability management durante o quarto trimestre de 2020, quitando ali um financiamento imobiliário, justamente aproveitando a possibilidade de trabalhar esse capital de uma forma menos onerosa para a operação. A abertura dos estoques também vejo como relevante, para quem quiser ter uma maior compreensão da operação, pausar nesse momento, dar uma olhada ali, avaliar o estoque, como está dividido, qual é o período de entrega, acho que vale a pena para ter uma noção melhor da operação, inclusive indico os vídeos tanto do IPO quanto do terceiro trimestre para justamente entender a operação melhor, novos movimentos e aprovações do Land Bank na tela, nesse momento eu dou um pouquinho mais de tempo, justamente porque tem aí alguma coisa para ler, mais os desenhinhos e tal, quem quiser pausar justamente é um bom momento para aproveitar e dar um pause aí para ver direitinho como é que está a evolução do Land Bank, aqueles primeiros terrenos ali são em áreas bem localizadas de Porto Alegre, então eles vêm ali como de fato uma disputa que foi forte, eles conseguiram ganhar, foi bem positivo, e deve nos render aí umas operações bem positivas médio e longo prazo. Não sou fã de projeções, mas não deixa de ser importante saber onde é que a gestão está com a cabeça, onde é que eles estão pensando, quais são as metas aí para 2021, 2022 e 2023, a gente vê as expectativas dos próximos períodos aí na tela, então acho que é pelo menos interessante aí para dar um pouquinho mais de cor à operação. A proposta de recompra de 10% das ações eu vejo como positiva, muito naquela linha da Minerva, a operação não está sendo valorizada e tem uma operação ali que é bem mais positiva do que eu vi, isso pelo mercado, não vejo por que eles não recomprarem aquilo para que eventualmente seja utilizado ali de forma mais racional, com preços mais casados com o valor da operação, que eu vejo muito acima, não à toa, fiz aí dois preços médios para baixo. Vocês lembram que eu comecei com a minha posição para cliente, aquela primeira ali, como está aqui do lado, e aí comecei a fazer para cima e para baixo, para mim e para outros clientes também. Então temos ali mais duas operações feitas em vários portfólios, essa é a posição que a gente tem, eu vou considerar o consolidado como um todo, não vou ignorar de cima, mesmo estando em um portfólio de cliente, acho que é mais conservador jogar como se tivesse feito desde a primeira compra, as duas de baixo pelo menos estão em todos os portfólios, então eu continuo bem tranquilo com o longo prazo do ativo, especialmente compreendendo que é uma operação menos conhecida, que tem um volume mais baixo, que acaba afetando o preço de curto prazo, mais do que isso, uma operação de menor porte, que acaba tendo ali efeitos de uma continuidade claramente vista quando você olha o anual, mas trimestralmente com um pouco mais de pressão, então eu acho que é uma forma bem interessante de se expor ao mercado de construção civil, mais média alta renda, parte comercial no Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre e região metropolitana, gestão muito positiva, gosto bastante da forma que eles fazem negócio, e a solidez econômica e financeira da empresa é inquestionável, com geração de fluxo de caixa, manutenção da operação resiliente, zero alavancagem, caixa líquido positivo, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar qualquer dúvida, não trago a pessoa amada, mas dúvida eu tiro todas, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, se opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, até a próxima análise. Obrigado.